Depois de muitos pedidos, aqui estamos no vídeo mostrando aí as magias mais legais e diferentinhas do jogo que você pode pegar e que talvez você tenha deixado passar desapercebidos. Infelizmente, né, algumas magias elas são extremamente poderosas, mas no geral, as grandes magias mais básicas são as que você mais vai usar no dia a dia. Mas eu escolhi algumas magias que podem ser interessantes em alguns casos pra você, e tem uma aqui que realmente é bem poderosa até. E então, né, antes da gente começar o vídeo, quero avisar pra vocês que a gente tá fazendo aí as lives rumo à platina, do zero à platina, tá lá na roxita, então segue a gente, o primeiro link é na descrição lá, inclusive agora provavelmente você vai tá assistindo esse vídeo, vai tá rolando lá. Então, e se você quiser garantir ainda a sua caixa lá na pré-venda, com o tema do Soler, vai ter estatueta, blusa, copo, garante a sua que já tá acabando o tempo e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com duas magias interessantes e que, cara, eu tenho 90% de certeza que muitos deixaram passar isso aqui, que é ali a Give de Raima, que é o martelinho do Chapolin, versão magia, que fica batendo no chão, e o outro que é o canhão de Raima, são as duas magias que tão no mesmo local, que é um canhão que vai no lançamento oblíquo, cai e explode em área. Ele é bom, inclusive, pra acertar alguns inimigos atrás da parede, porque ele tem um efeito em área interessante, tá? Essa magia, porém, ela é bem complicadinha de pegar, e se você não ver um guia ou algo do tipo, é muito difícil você descobrir, né? Basicamente, você vai precisar pegar ela nessa torre aqui, lá no cantão de Liurne, ó. Essa torre vai ter um puzzle pra você resolver, vai ter uma porta bloqueada. E pra isso, você vai precisar fazer alguns passos. A primeira coisa, você vai ter que ir lá pra escola da Rinala, né? E onde você vai aqui pro salão de debates. Aqui, você vai seguir em frente, no caminho, você vai passar por aqueles maguinhos que ficam atirando, e tal, você vai subir umas escadarias, pode ignorar todos. Você vai virar no ponto ali, onde tem uma espécie de varanda com uma muretinha, só que você pode pular essa muretinha e cair aí livremente nos telhados. Você vai precisar, então, seguir o caminho do telhado aí, até que você vai chegar, mais ou menos, numa construção grande. Tem bastante inimigos no telhado, considero você... Dá uma explorada aqui, porque esse telhado também passou um pouco desapercebido por mim, tá? Só descobri um pouco depois dele. Vai ter alguns inimigos lá, mas você pode ali correr ou derrotar eles, passar. Então, você vai chegar numa área central, como se fosse uma torre central, onde tem uma janelinha que você pode entrar. E, no telhado, vai ter aqueles palanquezinhos de madeira de telhado, onde você pode cair. E, em cima do lustre, você vai pegar uma chave de glintstone, né? Essa chave aí é a chave necessária pra você entrar em Raya Lucária. Porém, você já tem a sua, né? Você já usou a sua pra entrar. Então, essa chave você precisa dar pra uma pessoa específica. Você vai lá pro sul de Ningrave, né? Aqui vai ter essa igreja de Irith. É bem no começo, quando você chega aqui, né? Depois do castelo. Tem essa igreja, onde tem um NPC lá, que fala que foi banito, que ele foi, né? Meio que expulso lá da escola de Raya Lucária. Ele não consegue entrar. Então, você pode dar isso aqui pra ele, em questão. E aí, depois que você der essa chave pra ele, você vai voltar novamente nesse salão de debates. Porém, agora, tu vai seguir totalmente pra esquerda, eternamente. E escondido no matinho, vai ter tipo um caranguejozinho, tá? E você vai derrotar esse caranguejo, onde você vai pegar um chapéu ali de mago diferenciado. Se você fez tudo certo, quando você falou com esse NPC que você deu a chave, ele vai te dar um gesto, tá? E esse gesto é justamente o que você vai precisar. Você vai equipar essa máscara, você vai ir pra essa torre aqui de volta, né? E aí, você vai usar o gesto equipado a máscara. E a porta vai abrir. Pois é, parabéns pra primeira pessoa que descobriu isso aqui. Porque, meu Deus do céu, tá? E aí, lá em cima, você vai encontrar essas duas magias. Que é o martelinho lá do Raima, do Chapolin, e a bombinha ali, Oblíqua. É a minha, interessantes, né? Elas batem no chão, por causa do machadinho, ele bate no chão. Ali dá um daninho legal, porém, né? Você tem aquele problema que você tem que ficar perto dos inimigos. E eles gastam um FP um tanto considerável, na minha opinião. Mas são aí skills bem diferenciadas. E são divertidas de você pegar e usar em algumas situações. A segunda magia também está aqui em Liurnia. Que é a Terra Mágicos. Essa magia em questão é uma magia passiva. Mas, ela é muito boa, porque você vai usar. E dentro desse círculo que você ficar, você vai ganhar um boost de mais de 30% de ataque mágico. Então, em alguns chefes, em algumas situações, os inimigos ficam mais parados. Você não precisa se mover tanto. Nossa, isso aqui é bom. Você chega ali e coloca, plum, explode o cara com 30% a mais de dano. Para isso, você vai ter que ir aqui para o noroeste da Hayalukara. E você vai descer um pouquinho aqui. E aqui vai ter uma entrada. Você vai ter que usar aquelas espadinhas que você coloca para tirar a nevoa branca. E no topo vai estar esta Terra Mágicos aí para você usar. Bem interessante, bem boa mesmo para usar em determinadas situações. Eu recomendo e vale até bastante a pena. Em terceiro, nós temos a Lua Negra de Honey. Eu não sei como está em português isso. É Rennie's Dark Moon. E isso aqui é uma magia necessária para a platina. Então, pode ser que alguns já tenham. Mas, para você pegar ela, você tem que ir para aquela torrezinha. Aquela igrejinha que tem lá no topo da área de Liurnia. Onde você faz a quest da Honey. Para isso, você vai ter que ter feito a quest dela. Onde você vai encontrar uma torrezinha aqui. Onde você vai precisar resolver um puzzle de derrotar três tartaruguinhas aí. Ficam mais ou menos nessas posições as tartarugas. Elas ficam uma aqui, num canto logo ali do lado da torre. A outra, você precisa um pouco mais para a noroeste subir. Onde você vai chegar em uma espécie de floresta. Eu acho que é mais ou menos nessa área aqui. E vai ter uma torrente assim, onde você vai ter que pular. E vai ter uma lá em cima, onde você vai encostar com o personagem. E ela vai cair. E a outra fica bem mais para cá, nesta ponta aqui. Vai circundando essa área. Você provavelmente vai encontrar uma aqui. Então, você vai ter que derrotar essas três tartarugas. Que assim você vai desbloquear o caminho. Subindo a torre, você vai conseguir a rainha de Dark Moon. É uma magia bonita, interessante. Ela causa congelamento. Ela também diminui a resistência mágica de alguns inimigos. Então, pode ser interessante você usar ela antes de você começar um ataque. Porém, ela não é uma magia que você vai ficar spawnando. Então, ela é mais para você dar aquela aplicação de Frost. Se você quiser diminuir a magia. Porque ela é bem lenta. E o dano dela não é absurdo assim. Mas ela tem uma animação bonita. Que você entra dentro da lua. É maneira. É maneira. É uma magia maneira visualmente. Eu achei da hora. A outra que nós temos aqui é o cometa. Azur Comet. Eu ensinei já a pegar isso aqui em outros vídeos. Inclusive, eu vi o vídeo de mágica. Como se derrotar alguns chefes com um golpe só. Porque essa aqui é a magia mais forte. Se você estiver usando ali aquele Estus Flask. Que você pega nesta árvore aqui do terceiro mapa. Que te dá a magia ilimitada por 10 segundos. Você não gasta mana. Então, você fica castando isso aqui. É excelente. É uma ótima magia para você pegar. E é uma das mais clássicas e poderosas do jogo. E para você pegar essa aqui. Você precisa ir lá para a mansão vulcânica. Você pega aquela bonfire. Você sobe o trechinho de terra que tem ali. E você circula toda a mansão vulcânica. Onde você vai chegar lá na outra ponta. Que vai ter um corpo lá do cara. Que é o Azur. Que tem até uma roupinha diferenciada. E aí você fala com ele. Espera um pouquinho. Que a magia vai aparecer para você. E para finalizar. Nós temos uma tão poderosa quanto a Azur Comet. Porém, ela é utilizada também em áreas situacionais. Mas quando ela é usada em áreas que funciona. Ela é uma das magias mais fortes. E não mais fortes. Que é o Kamehamehazão lá. Para você pegar ela. Porém, é um pouco mais no late game. Você vai ter que ir em uma dungeon. Lá no mapa secundário. No mapa secreto dos gigantes. Lá do norte. E aqui vai ter a Yellow Annyx. O túnel de Yellow Annyx. Você vai ter que derrotar um daqueles bosses. Que... Esqueci o nome. Que parece aquela centopeia doida. Para isso. Você vai derrotá-lo. E quando você derrotar. Você vai pegar o meteorito de Asteo. Né. Essa magia aí. Ela solta muitos meteoros. É bem da hora. Porém, como eu falei. Ela é boa em situações. Por exemplo. Você tem muitos grupos de inimigos. Vai acertar bastante. Provavelmente vai dar hit kill em inimigos comuns. Chefes muito grandes. Também ela vem a ser útil. Porém, inimigos menores. A chance dos cometas errarem em single target. Por exemplo. São bem altas. Então. Você vai ficar castando esse meteoro. Ele vai ficar batendo em um monte de lugar. Que não vai acertar o inimigo. Você vai tomar um golpe. Enfim. Né. Então. Situações de inimigos mais poderosos. E maiores. Né. Que você vai usar essa magia aqui. E. Né. Você pode usar também. Assim como o cometa. Ali. O Kamehameha. Usar aquele Estus Flash. Que você usa. E você fica castando meteoro. Por mais de 10 segundos. Sem gastar mana. É muito bom. Se você usar só com a sua mana. Sem usar esse item. Ele vai muito rápido. Tipo. Você quase não usa meteoros. É interessante. Usar. Então. Com esse Elixir. Que eu falei pra vocês. Enfim meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Com as melhores magias. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.